Agora vamos falar de uma advogada, influenciadora, polêmica e carismática, fenômeno das redes sociais. Deolane Bezerra é agora também investigada pela polícia como a musa das apostas. Na grande reportagem de hoje com Roberto Cabrini, uma investigação exclusiva com novas informações e uma conversa reveladora. Aí justamente na semana em que a polícia fez uma operação especial na mansão da advogada, em um dos bairros mais luxuosos da grande São Paulo. E veja agora com diferentes perspectivas o que está por trás de tudo isso. Respeita a chefe, quando ela manda a galera obedece. Noite de sábado. A advogada Deolane Bezerra abre as portas de sua mansão em um dos bairros mais luxuosos de São Paulo. Aí está. Muito obrigado por me receber. Sempre, sempre bem-vinda. Uma construção imponente. Avaliada em 10 milhões de reais. São mil metros quadrados que abrigam cinco quartos, onze banheiros, sauna, salão de jogos, cinema e spa. E muito luxo. Estamos no mesmo local onde Deolane é acordada por policiais civis no início da semana. Mais precisamente, na quarta-feira. É isso, gente. A investigação, a princípio, é lavagem de dinheiro. Documentos. Computadores. Celulares. Joias e grifes. Aqui, ó. Levaram meu carro. E carros e luxo são apreendidos. Carro. Tá bom, Brasil? E vão levar a Porsche também. Um deles, avaliado em um milhão de reais. Senhor Deolane, nós tivemos acesso a assedores dessa investigação. Eu vou poder entrevistá-la. A senhora sabe, evidentemente, o que é o COAF. Sim. E o relatório do COAF identifica que nos últimos seis meses, a senhora movimentou seis milhões de reais. Como a senhora explica isso? Tá no meu posto de renda. Por quê? Como a senhora explica? Tá no meu posto de renda. Justo classificá-la nesse momento como a musa das apostas? Mas onde está essa classificação, gente? Pelo fato da senhora... É bastidores também? Bastidores, pelo fato da senhora ter sido embaixadora... Então pode ser uma das musas... Sob acusação de vender ilusões. Então eu posso ser considerada uma das musas das apostas, né? Porque foram inúmeros influenciadores que fizeram a mesma publicidade que eu. E aí, meu povo! Doutora Deolane, por que a senhora costuma ser chamada como advogada do PCC? Eu advogo para clientes. Se eles fazem parte de alguma organização criminosa, o problema é deles. Qual a sua ligação com a Betis Orte? Um site de apostas. Não é um site de apostas, é de cursos. Que ensina a enriquecer. Ensina a fazer apostas, não a enriquecer. A senhora considera legítimo considerar isso como uma venda de ilusões? Não. De fórmulas mágicas? Eu não acho venda de ilusões porque ninguém é obrigado a comprar o curso. A senhora teme alguma investigação sobre o seu enriquecimento? Não, nenhum. Um dos aspectos que está sendo investigado nesse momento é o fato da senhora ter feito depósitos para a filha de um dos líderes do PCC. É mentira. Essa é nossa investigação. Sete e meia da noite desse sábado, na casa de Deolane Bezerra, estou à espera dela diante da escada de mármore. Algo que combina, sem dúvida alguma, com o estilo dela. Como ela vai responder as questões mais polêmicas, as questões mais cruciais desse momento? Nessa entrevista que a gente vai começar, tem algum tipo de censura? Algo que eu não deva perguntar? Não, Gabriel. Pode perguntar tudo, como sempre. A doutora está pronta para tudo? Já nasci pronta. Uma conversa dividida em duas partes. As mulheres... Uma mais descontraída, em que ela fala de sua ascensão impressionante como comunicadora. Aí hoje eu fiz, eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou pobre. Doutora Deolane, como a senhora se transformou nesse fenômeno de comunicação? Quantos seguidores hoje a senhora tem nas redes sociais? Uns 25 milhões de seguidores. É muita coisa. Sim, na oficial são quase 15 milhões. E a outra, mais tensa. Doutora Deolane, como foi acordar com a polícia batendo na sua porta? Foi surpreendente, viu? Foi surpreendente, porque nem na época que eu advogava eu esperava isso. Muito menos hoje em dia, em que a minha vida é escancarada, né? A senhora teve vários bens apreendidos. É, eu tive os meus dois carros, a Discovery e a Porsche. Tive quatro relógios e muitos documentos. Como é que a senhora recebeu a apreensão dos seus bens? Dos meus carros, eu, na hora, não li o mandado de busca e apreensão com atenção. Depois que eles foram embora, que eu parei pra ler realmente, eu entendo que houve excesso da autoridade policial. Porque no mandado de busca e apreensão fala pra apreender objetos ilícitos, de origem ilícita. Os meus carros não têm origem ilícita. São declarados, têm notas fiscais. A entrada de dinheiro na minha conta que foram pagos os veículos é tudo declarado. Eu faço declaração de imposto de renda mensalmente. O que está por trás disso, na sua visão? Da investigação. Da investigação contra a senhora? Eu não consigo entender, porque eu fiz uma publicidade, eu só estava trabalhando. Mas fala-se em outras coisas, como, por exemplo, lavagem de dinheiro. A senhora teme isso? Tudo o meu é declarado. Tudo o meu é declarado. Doutora Adelaine, nós tivemos acesso a bastidores dessa investigação, pra eu poder entrevistá-la. A senhora sabe, evidentemente, o que é o COAF. Sim. A senhora sabe o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E o relatório do COAF identifica que, nos últimos seis meses, a senhora movimentou seis milhões de reais. Como a senhora explica isso? Está no meu imposto de renda. É o que chama a atenção, por exemplo, dos investigadores. Mas está declarado no meu imposto de renda. E como explicar, então, essa movimentação? Pagamento de publicidade. Só um contrato que eu fechei há três meses foi um milhão e oitocentos reais. Tenho mais um de 500, outro de 400. São todos de publicidade. Os identificadores consideram que existem movimentações estranhas. Como a senhora recebe isso? Eu peço que eles provem. Como advogada, eu trabalho em cima de provas. Do mesmo jeito que eles falarem algo sobre mim e eu vou provar com documentos, eles também têm que provar o que eles falam. O fenômeno de Olani chama a atenção de grandes marcas. Na lista dos contratantes está Betzord, um nome fictício para a empresa Premontente, como apontam as investigações. E o Betzord nada mais é que um manual do mercado de investimentos esportivos. Ele é um infoproduto que foi vendido por diversos influenciadores e deu a possibilidade de muitas pessoas se inserirem no mercado de investimentos esportivos de uma forma muito profissional. Segundo o Ministério Público de São Paulo, a empresa investigada por prática de rifa ilegal patrocina o primeiro baile da doutora, promovido por Deolani em novembro do ano passado. Deolani, a senhora se arrepende de ter sido a embaixadora desse site que está sendo investigado? Não, não. Eu saí da empresa porque eu fui para outra semelhante. Exatamente, essa é a minha pergunta. Por que a senhora, então, saiu da empresa? Porque eu fui para uma outra semelhante que me pagou mais. Só por isso? Só por isso. Fiz destrato, devolvi uma parte de dinheiro que eu tinha que devolver e segui minha vida em frente. Nas investigações, essa empresa aparece como uma empresa que vende ilusões, que faria o que popularmente se conhece como pirâmide, ou seja, um enriquecimento ilusório. Eu, por advogar na área criminal, já vi diversos tipos de pirâmides. E eu não enxergo a Betzord como uma pirâmide. A Betzord está enganando pessoas? Não. Ao meu ver, não. Ela vende cursos. É a mesma coisa de uma faculdade, de uma escola de curso técnico. Mas para vender cursos, ela não engana as pessoas? Em que sentido? No sentido de vender propostas ilusórias de enriquecimento. Mas aí é a autoridade policial que fala que é ilusória. Porque a minha publicidade, eu não iludo ninguém. Eu nunca iludi ninguém. Eu mostro resultados, efeitos, ganhos, perdas. E assim eu faço a publicidade. A senhora sabe que as pessoas confiam muito na senhora. Eu não mostro um avião e digo que eu comprei com aposta esportiva. Eu não mostro uma Lamborghini, uma Ferrari, e digo que ganhei com uma aposta que eu fiz. Eu nunca fiz isso. Na mesma operação, também foram cumpridos mandados e busca e apreensão na casa do humorista Tirulipa. Eu confesso que me pegou de surpresa, porque entraram na minha casa, já com mandato, enfim, de querer descobrir se eu tinha mesmo, de fato, acesso a essa empresa, se eu tinha vínculo com essa empresa. E aí tudo foi provado direitinho. Coloquei tudo o que eles pediram, eu mandei para eles. Enfim, foi esclarecido tudo. Procuramos os responsáveis pela Betzord. Um dos proprietários da empresa, Rafael Gomes, falou sobre as investigações, sobre as acusações. Queria de antemão explicar que nós não somos uma casa de aposta, nossos produtos, nossos produtos, nossas empresas não são casas de aposta. Nós trabalhamos com ensino no meio das apostas, certo? A gente tem um papel de educar aí esse mercado e fazer com que as pessoas apostem com consciência. O Ministério Público de São Paulo enfatizou que as provas de os elementos serão analisados pela entidade e pela Polícia Civil e que o caso ocorre em segredo de justiça. Conversamos com o delegado Eduardo Ferreira, responsável pelas operações e titular do 27º Distrito Policial. O que a gente quer deixar bem claro aqui é que durante todas as fases da nossa investigação, todas as buscas que nós efetuamos, a Polícia Civil sempre se preocupou em garantir os direitos do investigado. Infelizmente, alguém que não sabemos quem é acabou divulgando essas imagens para a mídia e gerou toda essa exposição midiática de alguns dos nossos investigados. Mas quem é de fato Deolane Bezerra? Doutora Deolane, por que a senhora costuma ser chamada como advogada do PCC? Eu advogo para clientes. Se eles fazem parte de alguma organização criminosa, o problema é deles. Eu trabalho advogo para clientes. Eu quero ver um advogado criminalista no Brasil que não advogue para bandidos. A senhora teme alguma investigação sobre o seu enriquecimento? Não, nenhuma. Nenhum. Um dos aspectos que está sendo investigado nesse momento é o fato da senhora ter feito depósitos para a filha de um dos líderes do PCC. É mentira. Isso não é verdade? O único depósito que eu fiz foi para uma amiga minha que não pratica nenhum ato criminoso de uma bolsa que eu comprei. E como a senhora recebe o fato de existir essa informação? Essa informação está circulando nos meios policiais. Eu quero que eles provem. Inclusive, eu vou tomar as medidas necessárias. Que medidas? Todas cabíveis. Está em cargo dos meus advogados. Os carros que a senhora comprou ultimamente não foram comprados de lojas, segundo essa investigação, o relatório do CUAF. Foram comprados de outras pessoas. E essas outras pessoas teriam ligação com o tráfico, segundo a investigação policial. A Discovery foi comprada em uma loja, sim, em uma loja tradicional no bairro do Tatuapé. E a Porsche foi comprada de um advogado. A senhora tem conhecimento de algum envolvimento com o tráfico? Uai, a senhora é advogada advogou para algum traficante, né? Não sei. O que eu sei é que eu paguei do meu dinheiro de publicidade. Só quer dizer que mesmo que eles tenham esse tipo de procedência, isso não a transformaria como alguém que teria feito algo ilícito. Mas o advogado advoga para quem? Se não for para bandidos? Ele é advogado como eu. A senhora não defende exatamente anjinhos? Mas nunca. Eu sou advogada criminalista. Eu não sou cível da família de esportivo. Eu sou advogada criminalista. Eu advoguei para bandidos. Só que eu ser bandida é totalmente diferente, Cabrini. O que mais está revoltando a senhora nesse momento? Essa imagem de bandida. Sem nenhuma prova. Eu com 34 anos, eu nunca fui presa. Eu nunca fui processada criminalmente. A senhora já se sentiu tentada a praticar um crime junto com os seus clientes? Ah, diversas vezes. Não tentada. Já tive oportunidade. Que oportunidade? São tantas, são tantas. Você tem que ter essência, você tem que ter princípios, você tem que ter amor à sua profissão. E a senhora se viu em alguma situação desafiadora de ter que negar uma proposta indecente pelos seus princípios? Já. Mas prefiro não falar. E como é que a senhora responde àqueles que ensinou que a senhora enriqueceu com base de dinheiro de bandido? Foi muito trabalho, esforço, persistência e Deus. Esse é o segredo do meu sucesso. Doutora Dulane, quanto vale um sapato como esse? Ele foi quase 8 mil reais. Hoje, por exemplo, vestindo essa roupa, esse conjunto, como é que é? A senhora descreve isso? É um conjunto, é um blaze e um short saia. Se eu postar de onde é a loja, acaba. Ah, é? É assim? É. Por isso que as minhas publicidades são caras. Na segunda-feira, por exemplo, no dia seguinte dessa exibição, dessa reportagem, quantas pessoas vão procurar essa roupa aí, na sua visão? Muitas, inúmeras. Dulane, a senhora examinou 80 meses. Um ano e três meses. Sim. Abril de 2021. Deulane Bezerra se vê envolvida em uma tragédia. Por que hoje a senhora está tentando desincular a sua imagem da imagem do Kevin? Porque se eu posto uma foto no Instagram no momento que eu sinto falta, que eu tenho saudade das alegrias dele, as pessoas dizem que eu continuo surfando na fama dele. Porque eu cansei de levar o nome de interesseira, de surfando no hype. Ah, a fama dela vai acabar, vai cair no esquecimento. E eu só cresço. Quem matou o Kevin? Como é que a senhora recebeu esse ativamento? O crime organizado paga bem aos seus advogados? A senhora considera que foi tratada como uma bandida? Daqui a pouco, aqui no Câmera Record. E você já sabe, o Câmera Record com Roberto Cabrini é logo depois do nosso Domingo Espetacular.